Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que o Whindison Nunes fala mais uma vez sobre João Gomes, vem entender este caso. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Olha que hoje nós estamos trabalhador pra caramba, eu trouxe um vídeo falando sobre Massinho Sensação e DJ Ives, depois trouxe outro vídeo falando de Massinho Sensação e Tassiso do Acordeon e esse é o terceiro do dia. Então clique logo no sininho aqui embaixo para não perder nada. Pois é rapaziada, essa amizade de João Gomes com o Whindersson Nunes está dando o que falar. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal onde o Whindersson Nunes foi lá e defendeu João. Logo após um fã de Whindersson Nunes, olha lá que essa pessoa é fã. Chegou lá no Twitter e falou que João Gomes não canta nada e que tem uma voz feia pra caramba. E aí velho, quando o Whindersson Nunes viu isso, ele não concordou e foi lá e rebateu esse fã. Até postei esse vídeo aqui no canal, também postei lá no meu Instagram que é arroba emersonisley. Caso você não me segue lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. E dessa vez o Whindersson Nunes foi lá no podcast e é o cast, eu vou deixar o link aqui na descrição. E ele falou mais uma vez sobre João Gomes e falou do novo lançamento que eles estão gravando a música junto aí, que parece que vai vir daquele jeito e a música com certeza vai... Com certeza não, a gente nunca temos certeza de nada, mas supostamente a música vai fazer sucesso. E o Whindersson Nunes também foi lá e soltou aquela préviazinha ali pras pessoas ficarem ansiosas. Enfim, eu vou demonstrar aí um trecho da entrevista de Whindersson Nunes falando de João Gomes. Que consome muito forte a nossa raiz, né? E tu fez essa música em quanto tempo com o João Gomes, velho? Cara, a música com o João Gomes eu fiz em 45 minutos. Caralho. Um voo, né? Que a gente tava pegando de onde esse voo? De Cidade do México pra... Cancun pra... Enfim, a gente tava fazendo um voo... É, foi. E um pouco, assim... Foi rápido, pra falar a verdade. E aí quando eu cheguei no aeroporto eu falei, vou gravar aqui agora. Aí botei no celular dele uma trilha de João Gomes mesmo, porque... Que a pegada é. Essa pegada assim... Tem que seguir a mesma pegada, o estilo, né? E aí eu gravei ali e mandei pra ele e ele já falou... Oxa, essa música tá boa demais, homem. Já tá evitando o cara, né? Isso é doido, homem. Rapaz, essa galera é massa demais. Eu converso com ele o dia todo dia, ele manda áudio só de 3 segundos, 7 segundos. Cada coisa que ele fala, ele... Rapaz, o menino chegou aqui. Plim! Rapaz, eu falei comigo aqui, eu não sei se vai dar certo. Plim! Ele não consegue. Rapaz, ele não desenvolve assim, um minuto e meio dizendo o que é que ele quer, não. Ele papoca 17 áudios de 13 segundos cada um, tá ligado? Tu é chato com isso? Com um áudio de muito grande, homem? Não, não, eu curto a pessoa se expressar direito. Passar o que ela quiser falar pra mim, se vai em 8 minutos ou se vai em 30 segundos dividido. Se ela passar direito, o problema é falar um monte de coisa, não falar nada, né? Não vai pra lugar nenhum, né? Aí faz a gente perder tempo mesmo, mas ele não tem esse problema, não. E a música fala sobre o que, Andy? A música fala, cara, sobre um cara que tá sofrendo, né? Aí você tá pouco, não. Do coração, entendeu? É pra botar Marília Mendonça e o Gustavo Lima pra chorar bebendo os dois juntos. Caralho. Aí fala sobre amor, é um bate-papo entre os dois? É um bate-papo, é como se fosse um podcast em forma de música, né? Que um vai falando e o outro respondendo. O que você tá sentindo? Muita dor no coração. Veja o lado bom, amigo. Fale por você. Se acalme que você já entornou doze litão. Vou entornar mais doze garçom. Bota pra descer. Quando sair, vocês escutam. É, não pode falar agora, mas já foi spoiler da porra. Já, velho. Já foi spoiler da porra. E é uma nova experiência, né, Andy? É, com certeza. Na verdade, eu gosto de transitar nisso aí porque o pessoal também me pergunta muito. Como é que é, Windus? Você não trava? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, rapaziada, é assim, velho. Dois nordestinos sempre se unem. Pode ser onde for, mas assim, eu tô gostando demais de ver essa amizade aí de Windus com João Gomes e pode ter certeza que essa música aí vai vir pesada daquele jeito. E aí, gente? Fomos fazer uma votação aqui embaixo nos comentários nesse vídeo. O que é que vocês estão achando da carreira de João Gomes? Vocês estão gostando? Não estão gostando? Vocês acham que ele já está na hora de lançar o novo EP? O que é que vocês acham mesmo? Vamos deixar aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. E não se esqueçam de assistir esse videozinho que tá aparecendo aqui do lado. Porque eles estão muito interessantes. Com certeza você vai gostar demais. Um abraço e até qualquer momento.